Em um momento que Donald Trump inicia uma guerra comercial que pode tomar proporções mundiais, o que o Brasil poderia fazer para tirar 6 milhões de pessoas da pobreza? Exatamente o contrário. Abrir a economia brasileira. Vou mais longe. Se além de abrir a economia, ele tomasse uma série de medidas para garantir que os impactos dessa abertura, de fato, chegassem aos mais pobres no Brasil, ele tirava mais 3 milhões da pobreza. Como fazer isso? Não ia ser a primeira vez. No início dos anos 90, quando houve uma abertura comercial importante, as tarifas de importação no Brasil ao longo do governo Collor caíram de uma média de 30% para 13%, foi exatamente o que aconteceu. A gente teve um aumento significativo de renda e mais do que isso, os mais pobres se beneficiaram bem mais do que os mais ricos. Para ser um pouco mais específico, esse benefício foi o dobro naquela época. Se a gente agora pegasse a tarifa de importação que o Brasil cobra de países que não são do Mercosul e cortasse pela metade e de quebra, tira todos os impostos de exportação no Brasil, não faz sentido cobrar imposto sobre produto exportado. Isso aqui só limita a nossa capacidade de exportar mais, produzir mais, gerar emprego aqui e gerar riqueza. Se a gente fizesse isso, a gente teria um crescimento das exportações de 7,5% e as importações cresceriam também, 6,6%. O PIB ia crescer um ponto percentual a mais todo santo ano. Resultado disso aqui, um Brasil com mais empregos, mais ricos, menos miseráveis, enfim, um Brasil melhor para todos. Em outras palavras, se o governo do Donald Trump parece estar querendo seguir a receita brasileira, de se fechar e será que ele quer ter a renda per capita brasileira, a gente devia fazer o contrário. Fazer o que os Estados Unidos fizeram até agora e levá-lo, o país, a ter uma renda per capita que é cinco vezes a brasileira. Abrir economia. Deixe os Estados Unidos virarem Brasil e o Brasil virar Estados Unidos. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.